E por falar em notícia boa, nessa semana teve o lançamento do programa Família Acolhedora aqui em Rio do Sul. Olha só! A capital do Alto Vale agora conta com o programa Família Acolhedora. O serviço tem como principal objetivo atender crianças e adolescentes de 0 a 18 anos que estão sob medida protetiva. Um projeto novo e bem desafiador e que promete colher bons frutos. Foi aprovado por lei no final do ano passado e esse ano nós então resolvemos tirar ele do papel. E para nós é bem desafiador, é um programa novo, poucos municípios aqui na nossa região tem. Então a gente agradece ao prefeito Tomé e à vice-carla por acreditar no trabalho da assistência social que ele pode contribuir sim para o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, de uma família em vulnerabilidade. Ele é bem trabalhado em rede junto com o judiciário, conselho tutelar, instituições aqui da nossa cidade. Ele vai ser um primeiro acolhimento dessa criança quando ela sai já da família. Então quando o juiz dá a sentença que tira da família, em vez de ir para uma instituição, a gente sempre vai procurar uma família acolhedora. E para ser uma família acolhedora, a pessoa interessada em ficar temporariamente com a criança ou adolescente tem que seguir alguns pré-requisitos. Tem que ser acima de 21 anos, não estar num cadastro de adoção, ser residente de Rio do Sul. Ela vai passar por capacitações. Hoje nós temos uma equipe, uma assistente social, uma psicóloga que vão trabalhar com essa família. Qual é o objetivo maior com essas crianças e adolescentes? É ter o vínculo familiar, né? Numa instituição, ele fica no coletivo. E na família a gente pensa que ele é um ser singular, né? Que a família pode ter ele no... ele pode ter o quarto dele, viver com a família e ter a sua singularidade preservada. Então é um serviço que vai fazer um bem para aquela criança naquele momento que ela está precisando. Que ela está passando por alguma situação de sofrimento e que aí depois ela vai para a família ou para a adoção. Ainda segundo a psicóloga, a criança ou adolescente pode ficar com a família até 18 meses. Então pode ficar um mês, dois meses, até um ano e meio. Mas se a equipe que está acompanhando essa criança ou adolescente perceber que precisa ficar mais um tempo, aí a gente solicita um tempo a mais. Mas o programa, ele prevê 18 meses. E a expectativa de todos com o programa está bem positiva. A gente tem algumas experiências de outras cidades próximas aqui da região e que dá certo, né? A gente sabe que dá certo e aqui no município não vai ser diferente. Lembrando então que os interessados devem seguir os pré-requisitos e para mais informações basta ligar para a assistência social no número 3525 4084 ou para a equipe técnica do programa Família Acolhedora no 3522-6971.